Olá, na aula de hoje de ecologia comportamental falaremos de táticas reprodutivas e sistemas de acasalamento. Uma aula muito importante e que eu peço a vocês que deem uma voltadinha lá atrás nas primeiras aulas, vão rever o que é um organismo, que isto é muito importante. Para os nossos colegas da língua espanhola, lembro vocês que existe o nosso livro também em espanhol, disponibilizado também na nossa página de A Ciência que nós fazemos. Então vamos lá, vamos dar sequência à nossa aula, tendo em mente que você entende direitinho o que é um organismo, porque será muito importante você ter essa compreensão para entender as diferenças entre machos e fêmeas que nós vamos mostrar na aula de hoje. Por exemplo, esse passarinho aqui, o Satinbauerbeard, o Amblyornis inornatus da Austrália. Ele constrói ninhos na forma de tendinhas que ele enfeita com penas azuis coloridas, hoje em dia até com tampinha de garrafa e canudinho, para atrair a sua fêmea. A fêmea vem então, encontra esse passarinho aqui e copula com ele, tendo mais filhotes. São 19 espécies aparentadas e dessas 19, apenas 5 espécies fazem esses ninhos elaborados. Por que será que tem algumas espécies na natureza que tem comportamentos sexuais tão elaborados? E outros que não tem um comportamento tão elaborado assim? Por que será que há tantas diferenças entre o macho, que nesse caso você vê, é um azul enegrecido muito bonito, e a fêmea é um verdinho claro, mas opaco? Por que será que existem tantas diferenças? Não é mesmo? Olha essa diferença, por exemplo. Algumas espécies desses Satins Bauerbirbs fazem ninhos muito complexos, muito enfeitados, e nessas espécies os machos têm um cérebro maior, os organismos todos em geral têm um cérebro maior do que os que não fazem esse ninhozinho tão elaborado, esse ninhozinho tão bonitinho. Tudo bem? Ora só, quando nós olhamos o sucesso dos machos que fazem ninhos complexos, com os machos que não fazem ninhos tão complexos, a gente vê que alguns podem conseguir um número de parceiros extremamente alto, tem machos que são verdadeiros campeões sexuais, você vê aqui, 40 fêmeas ele conseguiu, esses outros aqui em média 27, 28 fêmeas. Enquanto aqueles que fizeram um ninhozinho muito simples, com pouco enfeite, com pouca oferta de recursos para a sua fêmea, conseguiram uma ou no máximo duas fêmeas para a sua cópula. Isso aqui tem uma importância tremenda na vida em geral desses animaizinhos, uma importância tremenda no valor adaptativo do indivíduo. Enquanto esse aqui deixou uma quantidade absurda de filhotes na natureza, esse aqui deixou muito menos. Então, se você compreendeu o que é um organismo, você vai saber que a variabilidade genética presente aqui, se esparramou muito mais do que a variabilidade genética presente neste outro lado do nosso gráfico. Tudo bem? Pois bem, então, por que que o sexo, por que que as diferenças sexuais são tão importantes, então? Veja bem, aqui nós temos um títio serrulatus, um escorpião amarelo que é parteno genético. A fêmea dá origem a quantos filhotinhos ela quer. Vamos tentar entender por que que o sexo é importante. Numa espécie que é sexuada, como a nossa, por exemplo, se surgisse uma fêmea parteno genética que não precisa mais de macho, ela não teria uma vantagem reprodutiva individual muito grande? Veja bem, ela não gasta energia procurando o outro sexo, ela não gasta energia dançando, fazendo seja lá o que para atrair o outro sexo, ela não está nem aí, ela gasta o tempo dela procurando abrigo, procurando alimento e criando os filhotes, porque ela não precisa do outro. Como será, então, que o sexo se mantém? Qual será a vantagem do sexo? Vamos para um exemplo. Imagine aqui um organismo assexual e aqui um organismo sexual. O organismo assexual, ele produz genes A, A, B, B aqui, que vão produzir, então, A, B, A, B, A, B, B, tá certo? Aqui nós temos um sexual, vocês sabem que vem o crossing over, as mudanças, tem algumas diferenças aqui, esse aqui dá A, aquele ali dá B, tudo bem, não interessa como é que vão ficar aqui embaixo. Imagine o seguinte, se nós tivéssemos, se nós tivéssemos um gene A e B, que são genes deletérios, ou seja, quando você tem esse gene na população, você morre. Suponha que A e B sejam genes deletérios, também podem ser vantajosos. Se eles forem vantajosos, veja bem, esse aqui tem 4 de vantagem, esse aqui tem 3 de vantagem, tá? Mas se eles forem deletérios, nesse aqui, que é o assexuado, só por ter o gene A ou ter o gene B, o organismo morre. Por exemplo, nasceu com o pé na cabeça, tá? Uma mutação ruim. Nesse outro caso aqui, da reprodução sexuada, esses parceiros aqui, olha só, na hora que eles comungarem, na hora que eles compartilharem os genes, vão morrer 3, mas esse aqui, ó, vai sobrar 1. Sobrando esse 1 aqui, o que que acontece então? Vai ter sempre 1 na população que vai ter uma vantagem na reprodução sexuada, por causa da reprodução, do crossing over mais ativo dentro da reprodução sexuada, que se mantém. Ou seja, genes deletérios, mutações ruins, elas se acumulam de forma muito mais rápida, de uma forma muito mais drástica, em organismos que têm reprodução assexuada, do que organismos que têm reprodução sexuada, tá? Porque na assexuada, como há a conjugação, a recombinação, esse aqui pode recombinar com esse, esse aqui não. Ou ele dá B, ou ele dá O, ou ele dá isso, ou ele dá isso. Ele não tem como misturar, tá certo? Aqui tem mistura. A mistura pode produzir um produto que é vantajoso e um produto que não tem os genes deletérios. Isso já é uma grande vantagem do sexo. Você pode gerar um campeão ali. Tudo bem? Muito bem, então. Implicações do sexo para as espécies. Veja uma outra coisa importante. Uma espécie com reprodução sexuada, ela pode evoluir mais rapidamente do que uma espécie com reprodução assexuada. Por quê? Nessas recombinações, que sexo é recombinar. Sexo é pegar o gene da fêmea, o gene do macho, e misturar. Não sexo é a fêmea põe, fêmea, 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 só se aparecer uma mutação, tá certo? Então o sexo, ele tem a recombinação, a mutação, ele tem tudo ali. Quando você tem o sexo, você tem mais bilhetes de loteria com os quais você pode ganhar o jogo da vida. Porque quando recombina, produz mais bilhetes, uma variedade maior. Então recombinações deletérias são eliminadas mais rapidamente na reprodução sexuada. E combinações favoráveis são criadas e selecionadas mais rapidamente também. Então o sexo dá uma vantagem para a evolução, para que ela caminhe mais rapidamente. Outra coisa importante é que há um maior custo na reprodução assexual, então. Por não poder eliminar facilmente mutações ruins. Tem uma mutação ruim, ele não tem como tirar ela com recombinação, ele vai passando ela para frente. E elas tendem a se acumular ao longo das gerações, produzindo organismos que são indesejáveis, mal adaptados à natureza. Tudo bem? Então, gente, o sexo, ele também tem alguns problemas. Não há implicações todas positivas de um lado, todas negativas de outro lado. Em uma determinada situação, por exemplo, não ter reprodução sexuada pode ser muito importante. Ter reprodução sexuada em uma outra situação pode ser mais importante. Vou dar um exemplo para vocês aqui de como isso pode ser variável. Imagine uma espécie que tem reprodução sexuada e assexuada. Faz sexo em um período e não faz sexo em outro período. Veja bem, num período que eu tivesse muito alimento, é bom eu utilizar da minha assexualidade, produzir muitas cópias de mim mesmo, porque daí elas vão poder comer bastante, crescer, se desenvolver rapidamente. E num período de desvantagem, por exemplo, num inverno muito rigoroso, uma falta de alimento, é melhor eu fazer sexo, porque eu posso produzir uma variabilidade, um organismo que vive com menos comida ou que migra mais rapidamente. Estão entendendo? Mas a reprodução sexual é baseada em recombinação, não é? Nós estamos vendo aqui embaixo um exemplo de meiose, depois produz um monte de gametinhas, o macho faz isso, a fêmea faz aquilo lá, e depois eles vão se juntar, essas gametinhas aqui, numa recombinação. Ora, gente, o que une também separa. Essa é uma desvantagem do sexo. Você pode produzir um campeão, e esse campeão aqui, no processo de recombinação, ter o seu gen espalhado novamente, tá? Ter o seu gen não recombinado de uma maneira favorável. E aí aquilo que uniu uma carga genética muito favorável, que foi a recombinação, ela também tem o potencial de separar. Isso é um custo da reprodução sexuada. Qual será o modelo mais comum, sexual ou assexual? Existe um melhor do que o outro? Gente, não existe um modelo melhor do que o outro na natureza. Se um organismo apresenta aquele modelo, é porque aquele modelo, seja do que for que a gente está falando, de reprodução, de alimentação, de escolha de hábitat, é porque foi o melhor para aquela espécie até hoje. É o que foi selecionado. Então não há uma estratégia superior à outra. A estratégia que foi melhor para um determinado organismo, para um determinado animal. Tudo bem? Mas vamos pensar um pouquinho. Sexual ou assexual? Agora eu deixei você aí com cara de bobo, não é? O que será que é mais importante? O que será que vale mais a pena? Não é? Veja assim, veja bem. Em aves e mamíferos, todos têm reprodução sexuada. Será que isso diz alguma coisa para a gente? Há implicações do sexo para o indivíduo. E essas implicações podem ser muito grandes. E elas todas começam numa coisa muito interessante. A anisogamia. Veja aqui uma fotografia produzida pelo David Phillips de um espermatozoide e um óvulo de hamster, de ratinho. Olha como o óvulo representa um investimento energético da fêmea muito maior do que o macho na reprodução. Estão vendo? Mas isso não é nada. Imaginem o kiwi. Um kiwi, aquela avezinha da Austrália. Olha o tamanho que é um ovo dentro do corpo do kiwi. Estão vendo aqui? Olha o que é o gameta do kiwi. Perto do que é um espermatozoide de kiwi que você nem enxerga. Então o investimento que a fêmea faz na prole é absurdamente maior do que o investimento que o macho faz. Por isso que na grande maioria das vezes, em aves e muito em mamíferos também, quem toma conta da cria é a fêmea, porque foi ela que investiu mais. Então ela tem uma tendência muito grande de ficar próxima da sua prole e proteger essa prole. Isso chama muita atenção ainda em aves, porque o ovo é externo ao corpo da mãe. E ela precisa fazer todo o desenvolvimento externamente, tomando conta, cuidando daquilo. Então é um jogo entre os sexos, um jogo entre o macho e a fêmea. Onde a fêmea, por saber que tem todo esse comprometimento e esse investimento, troca com o macho a garantia de paternidade por cuidados que ele possa oferecer à prole. Muito bem. A isogamia, gametas iguais, é um padrão primitivo, a partir do qual evoluiu essa anisogamia, essa diferença entre os gametas, que tem uma importância tremenda nas definições sexuais. Tudo, gente, envolve custo. Tudo envolve benefício. Então a anisogamia tem suas causas e consequências. Vejam só. A fêmea é, portanto, geneticamente limitada pela capacidade de produzir ovos. Não é? Então, como ela é muito mais limitada do que o macho, que produz um monte de espermatozoide e vai jogando por aí, ele devolta mais tempo, ela devolta mais tempo para a reprodução, para o cuidado parental, cuidado à prole, para a proteção a esses ovos. Tudo bem? Então, gente, o que acontece é o que a gente vê nessa figurinha aqui. Dada a diferença no tamanho dos gametas, aparecem diferenças nos comportamentos, aparecem diferenças nas estratégias adotadas por machos e fêmeas, entre monogamia e poligamia, por exemplo. Então, de um lado nós temos o macho, do outro lado nós temos a fêmea. Um lado nós temos um investimento parental e doações menores. Do outro lado, um investimento parental e doações maiores. Um investimento parental com doações menores leva a um maior nível de atividade sexual, procura mais parceiras. Enquanto a fêmea procura menos parceiras, porque ela tem que perder tempo tomando conta da prole. Isso, então, pode produzir uma razão sexual diferenciada entre machos e fêmeas em populações. Há populações que têm muito mais machos do que fêmeas, por exemplo, em libélulas. Isso pode gerar competição nos machos por parceiros. Enquanto nos machos há uma competição, estabelecem até territórios para defender territórios, defender recursos para tentar conseguir acesso à fêmea, por outro lado, as fêmeas têm a opção de fazer a seleção por macho, porque em geral tem muito mais macho do que fêmea na natureza e ela pode escolher. Então, aqui nós teremos um caso, no caso dos machos, quanto mais parceiros, maior a aptidão do indivíduo. Na fêmea, quanto melhor o parceiro, maior a aptidão do indivíduo. Para ela, né? Quanto melhor parceiro que ela escolher, melhor. Para o macho, em geral, quanto mais ele conseguir, melhor. Estão entendendo? Então, um vai pelo consumo, o outro vai pela qualidade do produto. Está certo? Olha, é o que a gente vê aqui. Isso leva a estratégias reprodutivas e a comportamentos bizarros na natureza. Vejam nessa libélula aqui, são vídeos que o meu amigo Alejandro Cordoba Guilhar, do México, me enviou. E olhem só para você ver. Aqui nós temos um macho, ele pega a fêmea com seu cerco, obriga a fêmea a colocar o aparelho genital dela no aparelho genital do macho, que fica no segundo segmento do abdômen dele aqui. Aí o macho, ele vai bombeando para dentro da fêmea o seu pênis, o seu edeago. Ele vai fazer o edeago dele entrar dentro do receptáculo seminal da fêmea, e o pênis dele remove o espermatozoide de outros machos que possivelmente estão ali dentro, antes que ele deposite o seu próprio espermatozoide na fêmea. Olha só, essa animação agora do Alejandro aqui vai mostrar isso para a gente claramente. Veja só, então aqui está o macho em vermelho e a fêmea em verde. Aqui nós temos então a câmera espermática da fêmea. Então o machinho, ele coloca o espermatozoide dele aqui dentro, ele coloca o pênis dele aqui dentro, é um pênis bifurcado, como se fosse um estilingue, e ele vai removendo com o seu pênis, olha aqui, vai ter movimentos desse pênis aqui, está muito clarinho, mas eu acho que vai dar para vocês verem, tá? Ele vai remover o espermatozoide que está aqui dentro, estão vendo ele remover? Ele vai removendo e vai jogando para fora do corpo da fêmea o espermatozoide desse macho que estava aqui, para só depois ele colocar o espermatozoide dele mesmo. Isso aqui chama-se competição espermática, e ele só permite que uma fêmea ovoposite na sua área de vida, no seu território, se ele tiver certeza que ele tem uma grande carga de espermatozoide dele no corpinho dela. Olha essas mosquinhas aqui, que interessante, olha. Essas mosquinhas aqui estão fazendo um leque de atração sexual, e há uma competição por interferência, vários machos aqui estão disputando uma fêmea, e a fêmea pode copular várias vezes e com vários machos. Só que depois, a fêmea tem uma estratégia comportamental muito maluca. Depois de copular com vários machos, ter várias cópulas sucessivas, ela é capaz de selecionar qual espermatozoide ela quer, de qual macho ela gostou mais, e ela joga os espermatozoides dos ossos dos machos para fora do corpo dela. Vejam aqui, ela está eliminando o espermatozoide, que é grandão nesse caso, são espermatozoides únicos, ela está eliminando o espermatozoide de um machinho, vejam bem, jogou ele na folha, e ficou com o que interessou dentro do corpinho dela. Que coisa mais maluca, né gente? Olha como a seleção aqui foi feita pela fêmea, claramente. Então, a anisogamia, essa diferença no tamanho dos espermatozoides, ela favorece muito a poligamia, a promiscuidade no reino animal. Mas existem pressões que conduzem os animais para a monogamia, para a formação de casais, como por exemplo, disponibilidade de fêmeas. Se tiver pouca fêmea no ambiente, é melhor você considerar a fêmea um recurso, cuidar bem, tratar bem dela, garantir ela para você. Período fértil, curto das fêmeas. Muitas espécies de fêmeas, de aves e mamíferos, por exemplo, tem um período estral, um período de reprodução bem curtinho. Então, ou você aproveitou aqueles dias, ou você não vai se reproduzir. Então, é melhor você estar perto da fêmea. Para poder estar perto dela, você faz essa troca. Eu troco a certeza de paternidade pela fidelidade, pela monogamia. Evitar a competição entre esperma. Se eu tenho uma fêmea que está junto comigo aqui, eu evito o last male paternity, o último macho que copulou é que é o pai. Não, se eu estou com ela ali junto comigo, o tempo todo tomando conta, a chance de ser um filho meu é muito maior. Então, essas relações conflituosas, essa negociação, que na verdade é uma grande negociação, o formar um parceiro, formar a monogamia, formar um casal, é estabelecer um negócio, um negócio para a vida. Essas relações entre machos e fêmeas, elas envolvem muita cooperação e conflito de interesses entre os machos e as fêmeas, que levam à seleção sexual. Um resultado das pressões de competição entre macho e fêmea. É, macho e fêmea competem o dia todo. Macho e fêmea têm disputas internas. Casamento não é um mar de rosas. Casamento é uma grande negociação. Casamento é saber ceder. Casamento é saber quando avançar e quando recuar. Muito bem. Vejamos esse exemplo aqui de estudos que a gente faz com isso. Dá uma olhadinha. Vejam só que lindo esse vídeo do laboratório de Pordel, nos Estados Unidos. Para vocês verem essas aves do paraíso, o que é um comportamento sexual elaborado. O que é um comportamento sexual? Muito louco, né, gente? Tá achando engraçado? Vai na discoteca. Vai cestar, né? Depois de três cervejas, tem muita gente fazendo isso daí. Muito bem. Olha aqui que bacana, gente. Isso aqui é um outro lagartinho. Olha aqui. Esses comportamentos sexuais, essas exibições do macho, são muito importantes. Esse aqui é um lagartinho de coleira. Ele é muito colorido, estão vendo? Esses lagartinhos aqui correm muito sobre pedras. Correm muito entre as pedras na busca de parceiras sexuais. Um estudo mostrou que aquele que tem a maior velocidade de corrida é o que consegue mais cópulas e mais filhotes. Ou seja, ele consegue acessar uma maior quantidade de fêmeas mais rapidamente. Muito interessante, né, gente? Seleção sexual pela velocidade do parceiro. Aqui, num outro caso, nós temos os besouros, que é uma seleção sexual a partir do tamanho e do tipo do chifre dos besouros, né? Onde os besouros disputam com outros machos. Machos disputam territórios. Machos disputam a atração de fêmeas. E com isso eles conseguem subjulgar um número maior de machos e se mostrar mais efetivos para a cópula com as suas fêmeas. Tamanho do chifre aqui é muito importante nesses besouros escarabeídeos. Olha aqui, gente. Um exemplo de poligamia baseada num recurso que é fêmea. Onde há, por exemplo, no caso dos babuínos, uma dominância. Existem machos que dominam outros machos dentro dos grupos de babuínos na savana tropical. Lá na África. O que acontece? Quanto maior for o status de dominância do macho, ou seja, aquilo que a gente chama de macho alfa, quanto mais perto ele estiver no topo da carreira hierárquica de dominância, maior é o número de cópulas que ele consegue. O status de dominância do macho está diretamente relacionado com a sua capacidade de formar consórcio, de formar grupos de machos amigos, que monopolizam grupos de fêmeas. dando a ele, olha aqui, aquele que tem um alto nível hierárquico entre 1 e 3, uma maior produção de prole dentro de um grupo que tem muitos indivíduos e onde há muita promiscuidade. Então, o nível hierárquico do macho lhe dá a maior capacidade de negociação, de formar parcerias que lhe são lucrativa do ponto de vista sexual. Os conflitos de interesses entre machos e fêmeas são enormes. Esse é um estudo nosso que nós fizemos aqui na savana brasileira, numa região de vereda, junto com a aluna maravilhosa, Fernanda Alves Martins, que hoje está na Espanha. Nós mostramos que para a telebase escarmesina, essa libélula linda e vermelha aqui, um macho defende um território. Esse território dele, ele tenta expulsar todos os machos que aparecem ali. Esse território dele, ele atrai fêmeas. As fêmeas fazem uma avaliação e uma seleção dos territórios dos machos. Quando ela escolhe um macho, ela entra em cópula com ele. Outros machos tentam intervir nesse comportamento, que a gente chama de Scramble Competition. É uma competição por tentar desalojar o outro macho, tentar atrapalhar a corticópula. Às vezes eles conseguem, mas na maioria das vezes não conseguem. Aí o macho que pegou a fêmea e que copulou com ela, ele chega a afundar com ela na água até 20 minutos. Enquanto ela não o vipôs dentro do território dele, ele não libera essa fêmea. Ele a obriga a ovipôs dentro do seu próprio território para ter garantia de que ela ouve pôs ali e que ele vai ter uma certeza de paternidade. Muito interessante, não é? Uma monopolização de recurso para conseguir a cópula. E normalmente os machos que conseguem isso são os mais gordinhos. Veja nosso vídeo. Animais disputam territórios para lhes conferir o maior valor adaptativo, ou seja, chance de deixar mais filhos à natureza. Muitos evitam confronto físico, preferindo rituais, danças, breves lutas com a exposição das suas características principais, que mostram sua superioridade, sem a necessidade de uma agressão física verdadeira. Nós sempre pensamos em testar quais são esses sinais, será que seria o tamanho, a coloração ou o comportamento? E será que libélulas seriam bons modelos para testarmos isso? Então, com meu aluno Fernando Jerônimo Valdívia e com o Estevão Alves Silva, nós testamos isso com uma libélula linda, muito bonita, uma libélula azul do cerrado. Nós olhamos se as suas características fisiológicas presentes com os machos, através de teor de gordura e tamanho, seriam um bom índice para a gente calcular o quanto isso é importante na zenitóptora laneia. Nós fizemos um estudo todinho de campo com algumas complementações de laboratório e mostramos que machos maiores, com maior teor de gordura abdominal, eram frequentemente machos mais territoriais, como você pode ver nessas figuras e no nosso trabalho, que já está publicado. Então, a gente conseguiu mostrar que os machos maiores realmente ganhavam mais disputas. Além de serem maiores, eles tinham maior teor de gordura, eles eram mais gordinhos. Isso lhes permite fabricar o maior número de espermatozoides. Então, eles entram em disputas com os concorrentes e as vencem, consequentemente atraindo mais fêmeas. Não é incrível a gente saber que uma característica física de um macho pode nos dizer o quanto isso é importante para a sua reprodução? Continue acompanhando os trabalhos de a ciência que nós fazemos. Muito bem. Existem também um outro sistema de acasalamento, no qual a poligamia impera, que é a disputa entre os machos por um pequeno local onde eles exibem um display para atrair a fêmea para a cópula. Os machos fazem danças, uma formação de leque, ou trazem recursos que tentam oferecer esses recursos para as fêmeas, e com isso, eles tentam ganhar um número maior de fêmeas para a sua reprodução. Veja aqui o exemplo do Luciano Bernardes, bem filmado, de machos de tangará dançarino dançando para essa fêmeazinha verde que está aqui. Eles vão dançando, vão se exibindo para essa fêmea até que ela escolhe um desses machos com o qual vai copular. Esses machos, às vezes, dão algum cuidado parental nos ninhos que essas fêmeas produzem, mas muitas vezes eles apenas dão uma passadinha de vez em quando no ninho, tendo ninhos diferentes com várias fêmeas numa mesma estação reprodutiva. Muito bacana, né? Isso aqui é na nossa mata atlântica, que é muito comum da gente observar. Um outro caso muito interessante é o caso da poliandria. É quando uma fêmea copula com vários machos. Isso é mais raro. A gente tem uma fêmea que tem um areia de machos. Parece que isso está muito relacionado com a natureza do hábitat no qual esses organismos se desenvolvem, onde sítios bons para reprodução, onde sítios bons para sobrevivência, parece que são mais difíceis de encontrar. Na natureza aqui no nosso Pantanal, um passarinho que faz isso é a jacana, jacana ou a jacanã, né? Onde você tem uma fêmea que copula com vários machos. Ela monopoliza esses machos que, inclusive, conferem cuidado parental. No Himalaia, no Nepal, na Índia e na África, nós encontramos ainda mulheres que têm um areia de machos à sua disposição e que cuidam dos filhotes e que vivem bem com elas. Muito interessante a gente saber que a poligramia poliandria, embora rara, também existe, inclusive na nossa espécie. Muito bem. Então, a monogamia, ela é mais comum em aves do que em qualquer outro grupo de animais. Em 90% das aves, a gente encontra monogamia. Ela é rara, a monogamia, em outros vertebrados. Mesmo nos mamíferos, ela não é comum. Provavelmente, a monogamia, ela resulta de uma grande necessidade de cuidado à prole, onde ovos requerem incubação constante, defesa contra os predadores, por isso ser muito comum nas aves. Tá bem? Mas aqui, nós temos um estudo com humanos que mostra como é que pode ter havido um grande favorecimento da monogamia e da formação de casais, de pares, na nossa espécie. É o quanto parece ser importante para a nossa espécie, além da certeza da paternidade, a confiabilidade no parceiro. Você ter certeza de que pode confiar naquele parceiro, que ele lhe é fiel, que ele lhe dá um retorno. Isso é um trabalho que acaba de ser publicado no Proceedings of National Academy of Sciences in the United States of America, o PNAS. Então, aqui no PNAS, a gente vê ele, esse trabalho de 27 de julho agora, onde o pessoal fez um trabalho que envolveu mais de 12 mil casais, com 43 grandes conjuntos de dados sendo analisados através de machine learning, de aprendizado de máquinas, tentando identificar diferenças interpessoais, comportamentais e os seus resultados nesses casais. Casais que vivem juntos até hoje, ao longo de um tempo muito grande, e casais que se separaram. Esse estudo avaliou idade, agressão, uso de álcool, ansiedade, orientação política, olhou de tudo. Sabe o que concluiu esse estudo? Concluiu que o sexo é importante, sim. O afeto é mais importante do que o sexo? É. Mas mais importante do que tudo. Os casais que dão certo, e isso é explicado em mais de 49% das vezes, que é um número muito grande para um trabalho de psicologia, numa espécie complexa como a nossa, o comprometimento. O comprometimento, a confiança no outro, o sentir-se valorizado pelo outro, é muito mais importante do que o sexo em si, do que aquele amor de contos, de fadas, que todo mundo acha que vai durar o resto da vida. Então, quando a chama apaga, o que fica é o comprometimento, é a amizade, é a confiança. E agora nós podemos mostrar que isso não é apenas papo de gente velha, é um papo que está aí nos estudos científicos e que nos mostra o quanto isso é verdadeiro. A parceria confiável é a garantia de sucesso no relacionamento sexual, na monogamia. Para que a gente tenha uma certeza de que o cuidado parental é muito importante e que essa troca é fundamental, vamos nos espelhar no que acontece na natureza, com organismos muito próximos a gente. O quanto é importante o cuidado parental, que nós discutiremos em outras oportunidades, e o quanto esse cuidado parental é significativo para espécies próximas a nós, tão próximas a nós como a nós mesmos. Então, estabeleça relações confiáveis e seja uma pessoa confiável, valorize o seu parceiro e tenha sucesso na sua reprodução sexuada, viva como os animais e seja feliz. Muito obrigado, espero que tenham gostado dessa aula, uma aula muito reflexiva para a gente, com muitas coisas importantes de comportamento animal e de comportamento sexual. Em breve, mais uma aula para vocês.